Seja original, não tenha medo de ser ousado. Eu gosto do meu cabelo. Demorou um pouco para perceber que era um ponto de valor único. Toda essa coisa de mulherengo garanhão, quero dizer, gosto bastante do título, só não é muito preciso. Recebo tweets todos os dias, tipo, estou tão feliz que você não estava no The X Factor. Eu realmente não faço essa coisa de, vida de solteiro. Estou meio de cabeça baixa e faço as coisas. Sempre tive o cabelo muito bagunçado. A meu ver, não há ninguém melhor do que Steve Wonder. Ele é um cara top. Harry Potter é incrível. Em vez de escrever músicas para meninas, costumo escrever álbuns, o que acho um pouco estranho. Acho que já estou aqui há algum tempo. Mas ainda tenho que pagar minhas dívidas. Conheci Bill Clinton. Ele é um cara muito legal. Sim, Bill Clinton é legal. Quero ter uma carreira que evolua à medida que prossigo. Quanto mais você escreve músicas, melhores elas se tornarão. Quanto mais você fizer shows, melhor você se tornará. Algumas das minhas tatuagens são um pouco bobas, mas sei onde e a que horas as fiz. Sou um grande fã de hip hop desde antigamente. Todo mundo ainda pensa que sou escocês, isso é totalmente perverso. Não sei se minhas músicas cabem em filmes. Sempre fui um grande fã de John Mayer. Acho que ele é muito talentoso. Foi meu amor pelo violão que me levou à música e ao canto. Nunca fui uma pessoa confiante, exceto do ponto de vista musical. Tive que me esforçar desde o início, mas ficou mais fácil a cada show. O público já ouviu as canções de amor estereotipadas um milhão de vezes, e já ouviu as canções estereotipadas de vida ou morte milhões de vezes. É bom misturar um pouco. Acho que a música que criei é bastante estranha e as pessoas vão começar a falar sobre isso. Se a Adele é vista como chata, então fico feliz em ser chato também. Minhas canções de amor são muito pessoais e bastante estranhas. Eles realmente não têm os grandes refrões de sucesso do rádio porque basicamente são minha terapia, coisas que tenho que tirar do meu peito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho